Alô, hoje é um episódio muito especial, eu tenho um grande amigo meu, um cara espetacular, que eu tive o prazer de convidar. Ele é um cara assim que, sem comentários, além de ser um grande surfista, pega ondas grandes, Sunset, Pipeline, vários lugares, Raleiva, grande, né? Ele é um grande publicitário e ele já acumulou 168 prêmios do Leão, então, de Cannes, né? Então, você vê que é um cara assim, premiado o mundo inteiro, publicitário, ele é humilde, ele não está nem gostando que eu estou falando isso sobre ele, né? Mas é muito legal. Eu, quando falo dos 168 Leões que ele conquistou, de premiação, eu falo que ele tem uma matilha de Leões, um zoológico, né? E meu amigo Marcelo Serpa. Obrigado, Rico. Obrigado pelo convite. Fico feliz da vida de estar aqui. Cara, eu... Só posso te corrigir uma coisa. Pipe lá e nunca. Ah, nunca? Nunca. Não tenho idade para pegar pipe. É, não, está muito cheio, né? É muito cheio. Mas você gosta das ondas grandes, né? Adoro. Eu gosto de pegar Sunset. Daquele jeito, né? Daquele jeito. Sunset eu gosto. O que é interessante é que ele tem uma carreira brilhante, né? Como publicitário, né? Quais são os grandes prêmios que você conquistou? Ah, tem o Festival de Cannes, eu ganhei o Life Achievement do Clio. Esse é o mais importante, né? Ah, tem uma ainda mais importante, que é o Leão de São Marcos, do Festival de Cannes. Quando eu saí da propaganda, eu saí da propaganda em 2015, vendi a minha parte da agência e aí o Festival de Cannes resolveu me dar esse prêmio em 2016. Aí fez uma homenagem incrível. É um prêmio pelo conjunto do trabalho, conjunto da carreira e pela contribuição que eu teria dado à indústria da criatividade mundial. Foi legal para cada um. Muito maneiro. Mas o que eu acho interessante é que você acumula várias características, né? Um super publicitário, um cara humilde, né? Também você pega onda surfista, real surfer, né? Surfe raiz mesmo, né? A gente vai falar de vários episódios que a gente tem lá no Havaí, lugares que a gente já pegou, ondas grandes, né? Eu queria aproveitar e agradecer a Simples Reserva, que é uma marca espetacular. Eu me identifico que é uma camiseta assim, tem vários produtos, tem calça, camiseta, moletom, short surf, né? E tudo basicão, né? Tipo Banana República lá de fora. Do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Basicão também, camiseta preta. É assim, sem grande marca, né? E é legal que eu também posso visitar a loja. Eles são... Você pode entrar pelo site, ter um desconto bem grande, né? Você tem 10% pelo Aloha, né? Você entra lá e pode visitar as lojas aqui do Barra Shop, que é uma loja física. Eu já estive lá várias vezes e é muito legal. Obrigado aí, Simples Reserva e Aloha. E aproveitando aqui, vou te dar aqui um presente da Simples Reserva. Oba! Maravilha! Eu tive que pedir para eles um Double D ou 3. Double D. Oh, que coisa boa. Nossa! É uma coisa legal aí. Vamos ver se essa vai... Olha, muito bom. Nossa, que malha boa. Essa daí é uma malha de algodão peruano, então ela é bem macia. G, 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 G. Ótimo. Essa daí. Coisa boa. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a Simples Reserva e obrigado a vocês. Marcelo, e tem uma coisa, você não vai ficar livre de mim? É da Cia Duarte, é uma coisa bem legal, você que vem de publicidade, né? Olha só que legal que o Léo disponibiliza. Abre aqui, é um presente para você. Oba! É uma miniatura, né? Ah, que ótimo. Vou levar lá para o Havaí. É, isso aí. Vou colocar lá na... Nossa, eu vou colocar na Havaí. Estou indo embora em dezembro. Não é simpático? Muito legal. Obrigado. Obrigado, Léo. Muito obrigado. E você que está assistindo o nosso programa aqui, o nosso podcast, se você gosta, entre no nosso canal, toque o sininho, se inscreva, fala para os amigos, porque a gente depende da visibilidade da sua ajuda, então fala para o amigo, fala para o outro. Marcelo, o que você está achando desse programa? Porque a minha... O Aloha Podcast, a minha ideia é fazer uma coisa inteligente, trazer pessoas, campeões mundiais, grandes atletas, publicitários, surfistas, artistas, trouxe o Evandro, o Chumbo, né? O... Pô, inúmeros campeões, o Phil Hasman. O que você acha desse tipo de conteúdo? Eu acho um conteúdo fundamental e importante, porque tem muito pouco. Quando a gente fala de surf, ele acaba sendo muito focado em competição e é muito nichado, acaba sendo muito nichado. E você que tem uma capacidade maravilhosa, fantástica, de você ser um comunicador do surf. Você sempre foi. Obrigado. Você sempre fez isso maravilhosamente bem. E esse fato de você fazer esse papel de comunicador, você amplia o espectro do surf. Você não deixa o surf apenas para jovens competidores ou uma molecada, que é muito legal, é ótimo. Mas você pega todo o espectro. Tem muita gente que surfa. Tem muita gente de várias categorias, engenheiros, publicitários, médicos, advogados, que também se interessam para um surf, mas talvez não se interessem tanto apenas pelo nicho. Então você amplia o surf para uma coisa maior. E eu acho legal, eu tomei coragem para te convidar aqui. Ah, que coragem aqui. Não, porque eu estou falando assim, você vindo de São Paulo aqui, é muito gratificante você, o Ivan, pessoas que vêm de São Paulo. Eu valorizo, porque tenho que dedicar o tempo. E é muito bom poder mostrar esse lado inteligente do surf. Desde criança, quando o surf tinha uma imagem ruim, eu sempre tentei não falar muita gíria, me expressar bem, falar com o público, mostrar as oportunidades de trabalho, o que o surf gera além da competição. E evito, evito não, não falo. Nem de futebol. Futebol, eu falo por causa da batmosa, mas de religião e política, eu me abstraio. Futebol não pode aqui, né? Pode, pode. Eu posso só soltar um Glória Eterna? Pode, pode. Então Glória Eterna, Fluminense. Fluminense. Só isso eu preciso soltar. Não, mas é legal, cara, muito legal. É muito bom. Eu não entro na batida da... Eu sou flamenguista, né? Um dos caras que eu quero trazer aqui, que eu tenho muito agradecimento, o nosso querido Zico, né? Que ele transcende o futebol, né? O Zico, né, eu já, nos anos 90, já entrevistei ele lá no campo do Flamengo, né? Ele era presidente da CNA, Conselho Nacional de Atletas, é um cara... E outro dia, lá no Ninho do Urubu, ele tinha chegado do Japão, eu combinei com o diretor do programa, fiz uma prancha flamenguista pra ele, com a foto dele. Sem ele saber, entrei no programa e entreguei. Pô, foi muito bom. Muito bom. É, mas pela homenagem, pela pessoa que ele é, né? Marcelo, deixa eu te perguntar, como é que você entrou nesse ramo da publicidade? Você primeiro foi pra Alemanha trabalhar com... É uma... Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, quando você me fala que... Carioca. Quando você me chamou, você fala assim, ah, eu vim de São Paulo, qualquer motivo pra vir pro Rio é gostoso, né? Voltar pra casa. Então, é uma delícia. E gravar aqui contigo é uma maravilha. Então, eu sou do Rio, eu, desde moleque, o meu avô era pintor, ele era pintor, era professor de arte na Escola Belas Artes do Recife, vivia da pintura, e eu cresci com o meu avô muito perto, ali no Leme, e eu via ele pintando. Então, eu sempre desenhei. Desde moleque, eu ficava com o papel na mão e desenhando. Então, isso foi quase que uma consequência natural. Eu sabia que qualquer coisa que eu fizesse... A arte estava dentro do teu sangue. Desde sempre. Eu acho que eu vendo o meu avô ali, eu colei aquilo. Até brinco que tem o cheiro da terebentina, da tinta óleo, me inspirava desde moleque. E toda vez que eu sinto o cheiro da terebentina, eu lembro dele e eu volto pra minha infância. Então, tem essa conexão desde moleque. Então, eu sabia que eu ia seguir alguma coisa que tivesse com arte. E eu tinha opções no Rio de Janeiro de fazer desenho industrial, de fazer arquitetura, fazer belas artes. E propaganda não estava no radar. Mas eu queria estudar design. Aí eu fui pra Alemanha. O meu padrasto, que é o marido da minha mãe, meus pais eram separados, é alemão. E ele viajava muito pra Alemanha e trazia alguns folhetos, né? Porque não tinha internet, né? Folhetos de escolas e tudo. Nem sonhava com internet. Nem sonhava com internet. Era tudo analógico. E ele me trouxe alguns folhetos de escolas. Eu fiquei apaixonado pelo design gráfico alemão. Eu falei assim, eu quero fazer isso. E aí eu consegui, fiz aqui o vestibular, passei pra PUC, passei pro UFRJ. Aqui no Rio, né? Aqui. Mas eu... Aí eu conversei com o meu pai, biológico, né? E ele me incentivou, assim, enormemente. Ele trouxe em casa, por exemplo, era um professor e o diretor da escola de desenho industrial do Rio de Janeiro. Porque antigamente desenho industrial era uma parte, assim, muito forte, né? Era uma coisa muito legal, desenhar produto, desenhar produto. Ele foi jantar lá em casa e ele me mostrou um monte de coisa. Eu falei, eu fiquei fascinado. Aí meu pai falou assim, tá bom, vamos fazer o seguinte. Você passa no vestibular, faz o seu dever de casa, passa no vestibular, tranca, faz a matrícula, tranca por seis meses e vai pra Alemanha tentar. Eu fui pra Alemanha, consegui entrar. Abre a cabeça, né? Abre a cabeça. Eu fui na escola de belas artes de Munique. Aí vi lá um... Eu vi, poxa, tem uns caras lá estudando 12 semestres e nada muito prático. E eu fui na escola de design de Munique. Eu me apaixonei pelo design. Aí eu entrei no design e do design eu saí pra propaganda. Comecei a trabalhar numa agência ali perto, em Munique mesmo. E aí fui entrando na propaganda e eu gostava desse hit alucinante da propaganda. Porque agência é uma coisa, né? É completamente alucinante. É completamente louco. Eu tô falando assim porque eu faço campeonatos, tenho uma relação com boas agências, inclusive a sua, mas o negócio lá é que nem pipeline, né? Ah, é pancada, é pancada. É muito rápido. Então, não tem essa neurose da publicidade, que é um resultado imediato, você tem que vender. É uma pressão enorme. E aquilo ali, de certa maneira, me fascinava. Então, eu conseguia juntar o lado da arte, o lado do design com essa coisa quase frenética da propaganda. E é muito legal. Quando você cria... Que essa pressão é boa. Essa pressão é boa. Eu sempre trabalhei bem sobre pressão, não tinha problema. Mas essa possibilidade de você criar um conteúdo com um cliente. O cliente te pede pra solucionar o problema dele. E você fazer isso de uma maneira artística, bacana, interessante. Diferenciada, né? Diferenciada, que popular, e você coloca aquilo no ar, ou seja, na época era no Fantástico, você colocava no Fantástico, todo mundo via, todo mundo falava, aquilo dava uma... Era muito gostoso. Não é ego trip, é uma satisfação. Uma satisfação, porque o resultado é muito imediato, né? É muito legal. No design, às vezes, você desenha um logotipo, uma grande empresa, você pode levar dois, três anos pra implementar aquilo. Na propaganda, você leva duas, três semanas. Então, você já coloca no ar, tipo, aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro. É muito gostoso. É, não, é demais. Eu me lembro que eu fui lá na UMAB, né? Quem me apresentou a você foi o nosso querido... Rinaldo Godinho. Esse é louco de verdade, né? Ah, esse é talentoso pra caramba. É um grande redator, né? Um cara carinhoso. Ele é brilhante, ele tem a cultura popular no sangue, então ele consegue traduzir as coisas de uma maneira muito simples, muito bacanas, muito populares, muito engraçadas, sem ser ofensivo. É, eu gosto muito dele, a gente é muito amigo nosso. Eu adoro ele e eu me lembro, como se fosse hoje, né? Eu lá na UMAB, você... Uma agência que recebeu os maiores clientes do Brasil, né? Você me recebeu lá na salinha. Tinha a Monique, que é a sua assistente àquela sala, é uma simplicidade, né? Mas eu me sinto em casa porque... Totalmente. Você sempre me fez sentir em casa, mas eu achei, pô, que legal, né? Tá transitando nesse meio, né? E aí achei legal, cara, assim, de todo esse trabalho. Quantas pessoas tinham lá na UMAB? Ah, na época tinha uns 450, umas 450 pessoas. Pouca gente, né? É, pouca gente. Tava crowd, hein? Tava crowd. Mas é uma indústria muito... Era uma indústria. Eu vivi uma época, posso dizer, uma época de ouro, da propaganda, que era onde você tinha a grande mídia de massa e você usava a grande mídia de massa para espalhar conteúdos assim, todo mundo via. Hoje, a coisa ficou mais fragmentada. Você tem as mídias sociais e a internet, você fala com pequenos grupos. Segmentou, né? Segmentou muito. Então, você não tem mais uma mensagem única que fala com quase que toda a audiência brasileira, ao mesmo tempo. Até a própria televisão mudou um pouco a comunicação. Hoje está muito dividido, né? É, está muito dividido. Internet, os canais, né? Streaming, está tudo fragmentado. E aí ficou para mim... Não é essa a razão que eu saí da propaganda em 2015, mas tem um pouquinho de culpa, assim. É, mas falando assim, o que é interessante... Quantos anos você ficou na publicidade, assim, direto? 35 anos. 35 anos. Quando você resolveu ir para o Havaí, viajar, você quis dar um tempo na vida. Não é um tempo na vida, é poder escolher o que você queria para viver, né? Uma coisa assim... Você continua trabalhando, fazendo... Eu sei que você faz em Nova Iorque, na Europa, em lugares, assim... Eu vendo meus quadros... Seus quadros. Faz o FNT, você não faz também? O NFT também. Eu fiz um projeto... Vou voltar um pouquinho, por que eu saí da propaganda e depois vou chegar nesse projeto que eu estou fazendo hoje. Eu saí em 2015, mas era um processo que já estava vindo há algum tempo, que eu... Tomei a decisão que eu queria chegar com 50 anos e eu queria me... Não me reinventar, porque eu acho que essa reinventar é uma palavra meio auto-elugiosa. Eu quero me reinventar. Eu não queria me reinventar. Eu queria apenas fazer outra coisa. Eu queria fazer outra coisa. Eu queria mudar um pouco o papel de parede, sair daquela... É, porque aquela pressão... Fazer o conforto. A pressão não me incomodava. Me incomodava a repetição. Me incomodava os processos serem muito repetitivos. e eu ter chegado à conclusão que eu já tinha feito tudo o que eu podia fazer e tudo o que eu fizesse era uma repetição. Uma forma brilhante, né? É. Isso que digam as futuras gerações. Mas, de qualquer maneira, a repetição de coisas. Eu já tinha feito um monte de coisa legal. Tudo o que eu fizesse era uma repetição do que já foi feito. E aquilo, de certa maneira, me causou um desconforto. Será que tem vida depois da publicidade? Tem outros caminhos, né? Tem outros caminhos. O que eu gosto... Quais são as minhas paixões? Minha paixão sempre foi criar. Arte, né? Arte, desenhar. E eu vivia disso, porque eu fazia isso em grande escala. Mas será que eu consigo fazer isso em pequena escala, para mim mesmo? Então, o meu processo criativo, ele não acabou. Ele continua. Porque eu continuo pintando, continuo fazendo, fazendo poços, fazendo um monte de coisa. Mas eu queria mudar. E eu queria sair... Para você sair desse mercado maluco da propaganda, principalmente em São Paulo, eu achava que era necessário sair do país. Senão não é que vai te caçar lá, de qualquer maneira. Não, é como assim. Você é piloto de Fórmula 1. Está todo dia ali, estressante, ali, correndo, entrando no boxe, naquele momento. E, de repente, você vai e sai da Fórmula 1 e fica ali sentado no... Não faz sentido, né? Fica sentado ali na arquibancada, olhando aquilo tudo. Você sempre... Aí você fica... A sensação que vai dar é de depressão. Nossa, como é que eu larguei isso aqui tudo? Fica olhando. Então, você tem que sair do autódromo. Você tem que ir para a praia. Saí do filme, né? Saí do filme. Fui para a praia. E como a gente estava indo algumas vezes para o Havaí... A gente foi antes disso, Havaí. A gente foi antes para o Havaí. A gente surfou juntos lá antes. Eu alugava uma casa. Aluguei dois ou três anos seguidos. Aí, quando eu... Eu me lembro que eu voltei do Havaí com essas viagens. Ficava lá um mês, um mês e pouco. Cheguei em São Paulo, aquela marginal lotada. Chuva para tudo cantelado. Cheguei na agência, os clientes, a Volkswagen me ligando. Não, deu problema nessa campanha. Vamos não sei o quê. Chovendo. Tudo alagado. Me deu uma deprê. É, a palavra não é deprê. É, me deu... É, não. Não, deu deprê. Mas eu falei assim, nossa, isso que eu estou fazendo com a minha vida, meu Deus do céu. Você sai daquele paraíso ali. Sai de dentro d'água. Tem coisas mais interessantes. Tem coisas também tão interessantes quanto e tão diversas. Muito mais divertidas, diversas, do que aquilo que eu estava fazendo. Era repetição. Aí eu entrei... Me lembro que eu entrei no computador assim, terrenos no Havaí. Ih, caraca, o negócio está ficando bom. Nada. É, terrenos no Havaí. E aquela época, 2009, teve aquela crise enorme nos Estados Unidos. Os preços despencaram. E o dólar despencou. O real subiu, o dólar despencou e os preços... Aí eu olhei lá, opa, isso aqui está melhor do que... Mais barato que um treino em Marizinhas. Está ficando bom, né? Está ficando bom. Aí eu liguei para um amigo meu, um advogado, e falei assim, Marcelo, Ricardo, como é que eu faço para comprar uma coisa fora? Não, você tem que pegar um advogado, não sei o que. Ele falou assim, eu conheço um grupo de advogados, vou ligar. No dia seguinte, já tinha um advogado no Havaí, uma advogada maravilhosa. Aí eu fiz um call com ela. Ela, eu tenho uma amiga minha que trabalha... Aí começa aquela coisa do network. É o chain, né? É uma reação em cadeia. E todo mundo quer te servir, né? Também tem essa, né? Tudo bem, mas eu vou indo, a porta vai abrindo, eu vou vendo, eu vou explorando. Eu conheço uma pessoa que vende terrenos no North Shore e tudo. Aí a gente fez uma call com ela, ela falou dos preços, eu falei, ouh, ouh. Looking good. Looking good. Aí eu acabei comprando um terreno ali perto de Véus e Lendes, ali, você conhece lá em casa. E chamei, aí já tinha um outro que, peguei três arquitetos, comecei a pesquisar, liguei para os caras, não sei o quê. Pegou daqui ou pegou de lá? Peguei de lá. E aí os caras já conhecem as leis? Ah, não, as leis de construção no Havaí são super restritas. É. Então você pegar um arquiteto daqui, até ele aprender isso, são seis meses. Não, ele já fez um monte de erro. Não, ele já fez seis meses, vai errar um monte esses erros, quem paga é o cliente, né? Então, não fazia sentido. Aí eu fui para o Havaí, quando eu achei o terreno, eu disse, vem aqui comprar. Aí eu peguei um avião correndo, fui em abril, passei no Horácio, peguei uma Dick Bril, uma pequenininha, novinha, fui surfar Rock Point logo. Que maravilha, né? Rock Point, quatro pés, assim, lisinho, perfeito. Abril, né? Abril, né? Abril, época boa, vazio, assim. Aí, fiquei lá no Culima e fui lá para a cidade, para o Nuno Lu, assim, aí ver contrato, não sei o quê, fechei o terreno, visitei os dois arquitetos, fechei com um e começou a construir. E aí a saída, você sai dessa confusão de São Paulo, vai para o Havaí. E aí você fala, vamos fazer um sabático no Havaí, na família, e aquilo aí seria um tremendo investimento, porque você construiu aquela casa, aquele preço, com o dólar tão baixo, o real tão alto. Não, e também, além disso, teve uma valorização muito grande, né? Teve enorme, independente do... Quando os Estados Unidos retomou o crescimento, já valorizou. Depois teve a pandemia, aí valorizou mais ainda, então foi um investimento perfeito. E também, eu tenho amigos havaianos que eu moro lá e eu sei que os próprios havaianos ficam tristes que subiu tanto o preço do terreno, que os havaianos não conseguem mais adquirir um terreno. Ficou inviável, ficou inviável. O Havaí está sofrendo um processo de gentrificação, que eles chamam, né? Eu sou, talvez eu seja um dos agentes disso, mas ficou muito caro, cara. Ficou muito caro. Então está mudando a dinâmica do Havaí. Eu não sei se é para melhor. Poucos terrenos, poucas oportunidades. Tem a ilha, né? É fechada, é pequeno. Nós temos um amigo lá, o Ernesto Simões, que é a figuraça, que foi para a gente. Foi no casamento dele, né? Foi no casamento dele. Alô, Ernesto. Alô, Ernesto. E ele está fazendo um trabalho muito legal. Ele está fazendo real estate, né? Quer dizer, imobiliário, construindo casa. Ele sabe fazer as coisas bem feitas, né? Faz bem feitos. Mas ele tem um trabalho social bem consciente de ajudar os havaianos a ter... Comprar terrenos, como financiar e comprar. Então ele está fazendo o que eles chamam de affordable housing, né? Que ele está fazendo um trabalho muito bacana. Pô, que legal. Parabéns para o Ernesto. Ernesto, eu me lembro que eu fui no seu casamento lá e foi lá em Mocolaia, né? Num campo de roupa. Foi lindo ali. Aí eu olhava assim, cara, o tempo estava para vir um estorme. Fevereiro, fevereiro, choveu para caramba ali. Cara, uma tempestade, falei, alohas, aí, saravá, segura a onda aí, ele fez o casamento. Ele fez o casamento, foi na boa, ele foi direto. Casou onde estava, no momento que estava seco, depois, durante a festa, começou a chover um pouquinho, mas a festa foi demissora. Não, mas eu estava segurando o estorme para... Esse fosse lá, segura, segura. Muito bom, né, cara? Muito legal. E o Havaí, assim, esse condomínio que você morou, ali é Velsland, né? E eu morei em 72, não, me lembro se foi em 73. No primeiro ano, eu morei lá com o Piretal, no Ian Care, lá ali em Camiland. No terceiro ano, no segundo ano, eu morei lá, né? Nas casinhas simples. Nas casinhas simples, tinha lá, que pertencia, era um terreno que pertencia a um havaiano que ele sublocava, fazia um monte de casinhas. E casas simples, né? Quartinhos e tudo. É. E aí, depois, eu acho que ele quebrou, ele teve algum problema, aí um japonês comprou, o japonês comprou, era de uma meio máfia japonesa, aí o cara quebrou lá também, aí o cara comprou e fez um condomínio ali bacana. Eu morava na primeira casa, morava eu, Bocão, Cadinho, que é o animal, meu camaradão, a Márcia, a Mali, que o pessoal ia para lá, muito legal, cara, eu tenho assim memórias, só que agora ficou um negócio em alto estilo, né? Assim, uma coisa verdadeira, né? Ficou legal, ficou legal. Mas é isso, a gente foi para o Havaí, e eu que precisava sair desse negócio, dessa metáfora do autódromo, e o Havaí serviu como um detox completo, você trocar todas as células do seu corpo, me pensar de uma maneira diferente, eu fiz um, tinha um quartinho no fundo que eu fazia no meu estúdio, você conhece? Eu fui lá, pô. Então eu pintava naquele meu quartinho, aí eu olhava o mar, ia surfar um pouquinho, depois voltava a pintar, pegar meu filho na escola, pegar a Maria, minha filha na escola. Aquelas coisas básicas que ninguém faz. Que ninguém mais faz, e aí você se dedicar. Eu acho que é o... Você colocar foco nas pequenas coisas, a gente, quando você faz, uma empresa, uma agência, o cara trabalha em banco, trabalha em advogado, grandes causas, não sei o quê, você esquece das pequenas coisas, o prazer das pequenas coisas. Que é muito importante saber. Que é muito importante. Então você conectar com as pequenas coisas, e você achar as pequenas coisas valiosas, muda a sua maneira de enxergar o mundo. E talvez, se eu tivesse continuado na propaganda, ou preso nessa vaidade do grande publicitário, da agência, fazer uma agência grande, grandes clientes... Isso já estava feito, você não precisa fazer mais nada. É, mas se você fica preso aí, se você acha que é isso, é tudo, você esquece as pequenas coisas. Do todo, né, entendeu? Porque tudo é um todo. Vê um pôr-do-sol lá em Sunset Beach, em Caia na Ponte, né? E você pegar teu filho na escola, você andar de bicicleta, você pegar onda em Sunset, você curtir aqueles momentos mágicos, e saber reconhecer que aquele momento é mágico, e aquilo ali te bastar, é muito bom. E uma coisa que eu notei, assim, você sempre foi um cara muito querido lá no Havaí, né? Assim, todo mundo gostava de você, você conseguia estar bem com todo mundo, né? Eu consegui... Eu consegui transitar num ambiente que, às vezes, pode ser complexo ali no nosso choro. É complexo, né? É, bem complexo. Dependendo da situação... E eu conseguia isso, formar carro, eu não tinha muito problema. Você me lidava com todo mundo, toda vez que eu tinha um estresse qualquer dentro d'água, eu sabia manobrar esse estresse de maneira legal. E eu tinha uma... E tem uma coisa, Novaí, quando você está lá há muito tempo, você está presente, e as pessoas percebem que você está lá... Direto? Direto. E você está lá respeitosamente... É diferente, né? Você é tratado da mesma maneira que você trata os outros. E esse você é tratado com respeito e não com admiração, não, porque eu não sou um grande surfista. Eu sou um surfista amador, mas eu gosto de surfar. É. E uma das coisas que me fez ir para a Bahia é poder enfrentar esse meu lado do surf e pegar um sunset grande sem me borrar todo. É. Porque é... Só um pouquinho, né? Eu brinco, né? Tem os black trunks, tem os brown trunks, né? Que são aqueles que se cagam todos quando entram em sunset. E aprender isso, para mim, foi um desafio. Falando no aspecto cultural, eu sempre fui para o Havaí, desde 72, e sempre fui lá pegar onda e fiquei amigo dos havaianos. Isso eu vi como eu sou testemunha ocular das histórias de surfar com o Rico, com você. Em Sun, você tinha outro lugar e todo mundo vem falar contigo. Toda uma geração falando, ô Rico, ô Rico, ô Rico. Mas é por causa disso. Eu respeito para ser respeitado, né? Exatamente. Então, quando eu ia lá para a casa do Michael Hall, falava com a mãe dele na casa do Fast Ed, do Brian, né? Então, né, cara? Assim, as pessoas te veem de uma maneira diferente. Você não vai lá só para surfar, só para usufruir, só para passar aquele momento. Então, a cultura havaiana, quando você conhece o havaiano de uma forma verdadeira, mais íntima, né? A família Aikau, que eu sou muito amigo, né? Eles são demais. São pessoas, assim, de coração bom, né? Eles são humildes, pessoas de coração bom, são extremamente fechados, né? Porque é aquela cultura... Sempre foram explorados, né? Sempre foram explorados e aquela cultura do Ilhéu, né? A cultura do Ilhéu é desconfiada. O cara desconfia de tudo que a gente fala. E também o homem branco, de uma maneira geral, usou muito eles lá. O Havaí foi roubado, né? Os Estados Unidos roubou na mão grande o Havaí, lá em 1900, 1899, e eles simplesmente se apropriaram daquela coisa toda, sem o menor pudor. That's it. Território é nosso. É. E entraram lá com um barco, com alguns fuzileiros navais, tiraram a rainha do poder, prenderam ela no palácio, sem morrer, não morreu ninguém, ninguém brigou. Ela foi muito correta em pedir para todos os soldados havaianos, todos os guerreiros havaianos, assim, não quero... Sangue. Não quero que nenhum havaiano morra por causa disso. Ela foi colocada no palácio, no quarto, não sei o quê, tomaram a conta do Havaí e o Havaí virou americano. Então, eles têm esse sofrimento dentro deles e tem essa cultura do Ilhéu também, que tudo que vem de fora, eles desconfiam. E é caro viver lá, né? E é muito caro, é muito caro. Legal. E falando de coisa boa aqui, eu queria te agradecer, teve um filme que fizemos, surfar é coisa de rico, era para ter outro nome, e aí com a sua amizade e também o Paulo... Ah, eu sugeri do Marquinho lá também, Paulo Lima, ele fez algumas reuniões junto. É, com o Guga, com o diretor. Foi o Guga, ótimo. Muito bom, porque foi um filme até premiado no exterior, pouca gente sabe, foi para final lá de San Diego, né? E aí foi muito legal que você teve uma participação, fez o pôster maravilhoso, né? Eu fiz o pôster e o nome era legal, né? Surfar é coisa de rico. Que dá uma duplicidade. Era uma duplicidade, divertida. E a ideia do pôster era você sentado num fusca velho pra caramba, sem camisa ali, dando uma risada, assim, surfar é coisa de rico, aquele fusca todo quebrado. É, muito legal, assim, mostrando as raízes, né? Que é o... E eu me lembro, nesse dia, eu precisava fazer uma entrevista com o Fast Ed, tá lembrado? Ou, me lembro, lembro. Aí eu chamei, Marcelo, vamos lá ver a filmagem. E era legal que o Ed estava fazendo o shootout, aquele campeonato de tubos, né? E ele não estava com tempo de me receber, né? Aí eu liguei para ele sete horas da manhã, falei, Ed, a equipe está indo embora, vai ser hoje. Pô, Rico, you wake me up. Pô, Ed, I'm sorry, bro. You're my good friend. Aí me recebeu com muito carinho, recebeu o Marquinhos também, né? Foi o Marquinhos, você e eu lá, foi muito engraçado. Aí eu falei, Ed, this is my bodyguard. Aí eu aponta para mim, grandão assim, assim, my bodyguard. Ele, ah, ah. Aí eu falei, pô, Rico, eu não brigo nem com uma mosca, cara. Mas que bodyguard. Eu lembro que a gente entrava na casa dele, que é uma casa enorme, assim, e estava o Calá Alexander, que era um cara temido. Depois eu até posso falar dele, porque eu gosto muito dele, é um cara que me surpreendeu bastante. Mas naquela época ele era temido, assim, e estava sem camisa, todo tatuado em cima. E a gente andava no meio daquele jardim com um monte de pitbull gigante, acompanhando, cheirando a gente, aqueles pitbulls, assim, que foram treinados para mastigar forte. Principalmente Raoli, principalmente cara de fora. Aí o Marquinhos, eu olhando assim, esse cachorro aqui está assustado. A gente andando lá para o fundo para filmar, e o Calá rindo assim, smile to the dogs. Dá risada aí para os cachorros, ri para o cachorro. Eu assim, ri para o cachorro, cacete, porra nenhuma. E a gente fez a gravação, e eu pude perceber uma coisa maravilhosa, o carinho que o Ed tinha por você. Ele pegou uma prancha que o Picuruta, você já fez o Picuruta, que o Picuruta deu para ele, foi lá, pegou lá no meio daquela quantidade de prancha, e lá puxou aquele long. Eu adorava essa prancha, não sei o quê. Foi muito legal. O Ed, talvez você nem conheça a história, eu conheci ele aqui no Brasil. Ele estava na época do Pia, em 72, 73, a gente pegava ali a onda ali no Pia, e ele estava aqui no Brasil. E aí ele estava na casa do Lipenã, o Lipo da Energia. Aí não podia ficar mais lá, e eu levei ele para a minha casa, mas não sabia que ele era o Fast Ed, era o cara que tocava lá o North Shore. Aí foi lá para a minha casa, cara, eu morava ali, meu pai tinha falecido, eu morava ali na Antero Quintal, na João Lira, aí depois fui para a Gera Orquiza, né? E ele foi lá, cara, e tratou a minha mãe muito legal, que ela foi super atenciosa, minha mãe já estava velhinha, né? Construímos a amizade, e ele sempre respeitou as pessoas mais velhas e as crianças. Sim. Eu tive, depois daquele nosso encontro lá, eu tive vários encontros com o Ed, ele me chamava na casa dele, ele gostaria de ter dicas de marketing e tudo, e ele queria que eu investisse com ele. Eu falei, Ed, não, eu não, eu não, estou de férias aqui, eu estou aposentado, o dinheirinho que eu tenho, o dinheirinho que eu tenho para viver, aquela casa, eu estou tranquilo, não estou afim de trabalhar nisso, mas ele sempre foi muito, ele foi sempre comigo muito respeitoso, tá? Eu tive momentos muito engraçados aqui, não dá nem para contar aqui, mas momentos muito engraçados com ele. Ele foi lá em casa, um dia ele apareceu, eu acho que ele ficou curioso, foi, esse cara aí, onde é que ele mora? Como é que ele mora? Aí um dia, teve o aniversário do Paulinho. Ele tem que ver o que está acontecendo. Não, ele tem que ser xerife, tem que, aí tinha o aniversário do Paulinho, aí o Ozzy, sabe quem é o Ozzy, o grande Ozzy, e o Ozzy tem uma relação de, os pais dele são, ele é sobrinho da, de uma amiga de infância da minha mãe, que é minha tia, por afinidade, então ele tem uma relação muito boa, ele liga, Marcelo, eu convidei ele para o aniversário do Paulinho, estou levando o Ozzy, estou levando o Ed e o Macua, e os netinhos todos do Ed, eu falei, ixi Maria, aí entra o Ed, daquele tamanho aqui com os netinhos aí, e foi super educado, e recebeu ele super bem em casa, não sei o que, mas ele estava assim, fiscalizando tudo, ele queria entender. Não, o que eu acho que é legal, o Ed tem dois lados, né? Eu sempre conheci o lado bom dele, e sempre tive uma relação respeituosa, morei na casa dele, e o fato de eu morar lá, né, às vezes eu estava na casa dele, antes dele morar lá, ele morava ali perto de Tree Table, e aí ele morava na casa de uma velhinha lá, né, que ele cuidava muito bem, bem no início, estou falando de 70, né, esqueci o nome dela, e eu nunca entrei na intimidade dele, que é uma coisa inteligente de fazer, né? É, tem um limite de onde você vai, e você vai até um certo ponto, uma vez eu tinha uma conversa muito boa com ele, eu sugeri ele a fazer um filme da vida dele, porque a vida dele é dar um filme, aí eu falei para ele, você tem que ter controle sobre a sua história, porque senão alguém vai ter controle, alguém vai fazer um filme sobre a sua vida, e você não vai ter controle, então aí ele ficou entusiasmado e tudo, mas ele acaba brigando com, brigou com o diretor, não sei o quê, não deu muito certo, mas era uma ideia boa de fazer, era assim, uma história fantástica, ia ser uma história fantástica. Mas é mesmo, nunca tinha pensado nisso, né? Esse documentário da vida dele seria uma coisa interessante, e ele me contou a vida dele toda nos detalhes, é muito, é muito forte, é muito legal, muito diferente. Aí ele sempre, o fato de eu morar lá na casa dele, era legal que o pessoal que sabia me dar uma proteção, caí em Pipeline, Sunset, tudo, né? Nunca desrespeitava ninguém, não é por causa do Ed que eu era respeitado, mas estar do lado dele era legal. É, mas quando você está, quando você está no Havaí, você... Conhece a galera. Conhece a galera, e você conhece algumas pessoas, as pessoas veem que você tem o respeito pelo ambiente, mas é no olhar, no jeito que fala. Se você cumprimenta alguém na águia, você fala assim, alô, tudo bem? Você cumprimenta todo mundo? Todo mundo te cumprimenta de volta. É, entendeu. Às vezes, não rabia ninguém, às vezes os brasileiros têm uma imagem, e mesmo os americanos, daquele havaiano bravo, não sei o quê, se você for lá e cumprimentar, como vai, tudo bem? É. Ele pode até fazer assim, mas ele já te respeita, porque você foi educado, você é... Simples, né? Simples, e fica no teu lugar, fica na posição que te pertenece. Eu espero, eu espero, eu espero, eu espero, se o cara entrar na onda, o direito é dele. Uma vez eu estava surfando em Sunset, e tinha um senhor forte, assim, de uma prancha, com uma prancha amarela, assim, aí eu entrei uma onda para mim, eu fui remando, 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 tinha uns oito pés daquela onda, eu falei, ih, aí quando eu subi, ele olhou para mim e me rabiou, de propósito, assim, na... Mostrando, é meu. Aí desceu, eu falei, voltei, sentei do lado dele, assim, ele assim. Bravo. No dia seguinte, mas estava maior. Ele estava com uma prancha laranja, enorme. Aí eu estou remando, assim, sento do lado dele, falei para ele assim, tudo bem? Tocou de prancha, é? Você tocou de prancha? É, toquei, porque essa prancha é maior, não sei o que. Ah, que legal, boa essa prancha, bonita, não sei o que. Aí ele falou assim, ontem eu te rabiei, né? Ontem eu peguei uma só onda, né? Falei, é. Aí ele falou, hum... Eu falei, mas está tudo bem, cara, eu estou aqui, estou no lucro, estou ótimo, eu estou ferido da vida aqui. Cara, a gente ficou amigo. Eu vou lá e ele, ei, como é que você está? Não sei o que. Aí meu irmão comigo lá, ele falou assim, your brother is my brother. Aí você vira amigo do cara. É só você desarmar. O que é interessante é aquele line-up do Sunset, a hierarquia, né? Tem a hierarquia. Você tem que reconhecer isso, você tem que fazer a leitura. Eu acho, assim, legal, né, cara? Aquela galera toda lá que eu pego onda. E é gozado que, eu estou indo para 72, a galera, meus amigos, já não estão mais, são pouquíssimos que estão surfando o Mar Grande lá, não é verdade? É verdade, está mudando, está mudando. Eu tenho, eu estou fazendo 61 agora, né? Está garoto, está garoto. Mas você percebe que já está mudando. O Will Chapman, quem surfava junto, já não está mais surfando. É, é um cara brilhante. Ele é brilhante, divertido, divertido. E aquela adrenalina, né? Que nem é da agência, né? Pô, às vezes... Ah, aquela adrenalina. O bar está a 8, 10 pés perfeitos, daqui a pouco... E no início, no início, aquilo te assusta. Aí eu comecei a fazer um treinamento com o grande Rafael Kroeff, que é meu professor de yoga, master, mestre, não sei o quê, e fazer um exercício de pranaema de respiração. No início, eu ficava... E você perde, aí você leva cada caldo e você acha que vai morrer. É. Aí eu fiz exercício de respiração, assim, relaxa, social 2, desce, vai lá. Aí com a Lisa... Aí um dia eu estou lá, tem um Sunset que está subindo, vem uma série, assim, enorme. Aí eu estava com um amigão meu brasileiro, o Vavá. O Vavá da Nivana, grande figura do Vavá, amigão meu. Adoro ele. Aí estava lá ele... Porra, você, rapaz, porra, olha a série. Falei, Vavá, respira. E vai... Você vai levar na cabeça. Então, quem adianta se remar que nem um louco? Você vai levar um caldo sem ar. Vai tomar velho. Aí... Ah, legal, legal. Aí eu remava assim. Quer dizer, eu levei um tempo para aprender isso. Porque eu apanhei. E lá assusta a minha. Nossa, assusta. O caldo é... O caldo te mantém debaixo d'água. Eu me lembro uma vez que eu estava lá no Cuilhima e eu fui eu, o Marinho, o Fábio Bop e o Blanco. Olha só, só a faixa preta. Conhece o Bop e o Marinho, né? Você que conhece. E aí, cara, o Marinho ia ficar 20 pés e eu saí cedinho. Eu olhei o Sunset, estava 8, 10 pés com o Sérgio. Perfeito, tudo maravilhoso. A conta é perfeita. Eu falei assim, cara, esse lugar daqui a pouco vai virar um inferno. Eu já sabia que... Aí eu fui para a Raleiva, estava 6 pés. E aí o Mar subiu, subiu, subiu e começou a fechar tudo e você estava no Mar. A Raleiva fechava, não dava nem para sair. Eu lembro, você entava na areia, eu estava com uma de quebrilha vermelha grandona assim, eu falei, Rico, não, está 6 pés. Isso aí está 6 pés. Rico, isso não está 6 pés. É que o pé é grande. É, o pé é grande, mas esse pé aí está enorme. Aí ele falou, não, vamos, vamos. Eu falei, vamos. Aí remamos, tem aquele canalzinho, você passa aqui, a corrente leva lá para fora. A gente foi lá para fora e já tinha uma corrente puxando. E o problema de Raleiva é que ela te puxa para dentro do pico. Você vai para onde a onda está maior, mesmo que você não queira. Não tem como você ficar, vou ficar no rabinho. Não, o rabinho é bom. Se não entrar lá no pico, você não entra na onda. Você não entra na onda. E aí aquele mar começou a subir, começou a subir, começou a subir, começou a vir sério. E a gente lá remando. Falei, porra, Rico, onde você me meteu? Estava bravo, não conseguia nem sair da água. Aí eu consegui pegar uma onda, eu fui, entrei na onda, levantei, a onda fez assim, um bum, eu fui reto. Aí valeu, vou ficar de pé até, cheguei lá embaixo e fui embora. Fiquei olhando você e você assim, remando, não conseguindo sair. Estava pesado. E o mais interessante é que eu fui comer um sanduíche lá em Raleiva. Quando eu voltei, eu fui para Sunset. Sunset estava assim, uma máquina de lavar roupa, né? E tinha dois dias que tirando, eu fiquei lá um tempão, ninguém pegava a onda. Só a wash, só lavando, né? Aí eu falei, pô, vocês viram o meu filho Eric aí? Eu falei, pô, ele está dentro d'água. Eu falei, pô, está de sacanagem. Está de sacanagem. Porra, o mar enorme, gigante, de sol, tirando os caras que estavam mais na roupa, dois dias que tirando. Aí, de repente, eu vejo, falei, tem certeza que o Eric está aí? Que estupidez, né? Porque o mar lá muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Aí eu vi ele, assim, tinha perdido a prancha, aí estava nadando, saindo. Falei, pô, mas só pela abraçada eu vi que ele estava... Estava bem. Estava com... Sabe o que está fazendo. É, mas, porra, o negócio ali era o único lugar que você não queria estar, né? Não queria estar. Mas tem que saber o que está fazendo lá, né? Porque senão... E eu tenho o meu limite. Eu sei, eu olho o canal, eu vejo a corrente, eu vejo a visão. Se o mar está grande e vai subir, eu não entro. É, é. Eu não entro. Se o mar está grande e está baixando, eu entro. É. Porque lá, eu me lembro o mar em Sunset, estava assim, uns oito, dez pés, cheio de doze, que a gente surfou. Estava lá o Sandro. O Sandro, o Sandro Bacilli. Estava o Mar Santoro também, a galera da Ambev, né? Eu falei, pô, vai morrer, compadre, que... Tu lembra desse mar? Lembro. O Santoro é meu colega, ele é publicitário. É, é um grande publicitário, né? Não sei o que, e surfa pra caramba. E surfa Sunset também, vai lá. Mas eu lembro desse mar. É, né? Eu lembro desse mar. Cara... Eu lembro que eu subia, eu remava uma onda assim, eu fui começar a passar assim. Eu subi, aí eu olho pra baixo, eu vejo lá embaixo, pequenininho, o Sandro olhando assim. É assim como... Eu vou levar tudo, eu vou levar tudo. É, e o pessoal ia pro canal, mas ali no canal fechava também, né? No canal não dá pra ir, porque o canal te puxa lá pra fora, você vai parar no Japão. Então não é... A melhor saída não é o canal. Mas eu me lembro que esse dia eu tava querendo sair, tava com medo, né? Que tava muito grande, as ondas quebravam lá fora e enchiam. E aí vinha só aquele espumão, assim, de oito pés só de espuma. E eu tava querendo sair, né? E só dava pra sair nas que reformavam, entendeu? Aqui, vem lá fora, e aí enche, e aí, cara, vim numa, compadre, aí vim lá de cima, virei a maior vaca, aí saí forçado, mas dei graças a Deus aí que eu saí na paz de Deus. Bom, mas voltando aqui, quando eu fui, tava voltando naquela conversa do... Eu tava lá, fui pra Havaí, pra ficar um ano, pra ficar dois anos, pra dar aquele detox completo, acabamos ficando, a família toda acabou ficando sete anos, né? Já passaram sete anos? A gente ficou sete anos na Havaí, contando tudo, assim... A Joana gostou? A Joana amou, e a Joana, a gente foi lá, ela queria fazer... Ela é formada em publicidade, ela é formada, fez pós-graduação na Getúlio Vargas, em meio ambiente, e a gente foi pra lá que ela queria fazer sociologia. Então, ela fez o... Sociologia, fez o mestrado em sociologia... Lá na Havaí? Na Universidade do Havaí, e a gente foi ficando, cara, a gente foi ficando. A Maria, minha filha, minha filha entrou na escola em Guailua, o Paulinho em Sunset, e a gente foi ficando. E eu me lembro que a minha filha falou assim, pai, a gente... Eu vou me formar em 22. Aí eu falei, não, filha, você não vai se formar em 22, porque a gente vai voltar pro Brasil antes disso. O plano não era ficar pra sempre na Havaí, era fazer um detox e viver bem. Mas era tão bom, a gente foi ficando, foi ficando. Depois chegou a pandemia, a gente ficou preso lá na pandemia. E engraçado que eu já tinha saído, eu tava pintando, tava vendendo quadro, eu fiz uma exposição em Nova Iorque... Na Europa você também fez? Não, na Europa não, ainda não. Mas eu vendi quadro pra Europa e comecei a vender quadro pelo Instagram. As pessoas me mandavam, quem quer comprar esse quadro? Aí eu brincava que o preço era... Acima do Rio Grande era um preço em dólar, e abaixo do Rio Grande era um preço em reais, mais barato. Aí eu vendi pra Colômbia, vendi pros Estados Unidos, tem quadro por todo canto. Eu ia mandando os quadros, enrolando e mandava. E fiz exposição, vendeu quase todos os quadros da exposição em Nova Iorque. E eu ficava adorando, e isso me fez, isso me completou. Um bem danado, né? Ah, faz um bem danado pra vida. Não faço isso pelo dinheiro, né? Porque eu não tenho esse valor no mercado pra me ver disso. Mas é uma coisa gostosa, é muito gratificante. Você reconhecer a sua arte. É, e as pessoas que gostam, eu acho uma delícia. E aí eu me liga, de repente, um dia, a figura do Felipe Barraquini e o Caio Matoso. O Caio Matoso é um publicitário que mora na Califórnia, trabalhando no BBDO da Califórnia, um cara super talentoso que eu conheci do Brasil. E o Felipe é uma figuraça. Você trabalhou nessas duas agências? A BBDO, a BBDO era a minha parceira na... Hoje ele tá na BBDO. Na época, ele trabalhava na Wyden Kennedy, que é uma agência brilhante dos Estados Unidos. E aí ele falou assim, Marcelo, você topa fazer um projeto de NFT? Ah, foi ele que fez esse projeto? Foi eles que me chamaram. E me chamaram, eu falei, ah, como é que funciona? Como é que a gente vai fazer? Não sei o quê. Aí eu comecei a desenhar o SurfJunk. Que é arte, né? O SurfJunk é arte. É arte, se o NFT é um blockchain. São essas figurinhas aí, ó. Olha só. Aí eu desenhei uma base, né? E fui criando os SurfJunk. São os malucos pro surf. Então, você vê, tem de tudo quanto é jeito. Aí eu desenhei. É o vampiro ali? É o vampiro com lixo no pescoço. As quilhas como orelha da Minnie. Então, eu me diverti fazendo isso. Desenhei. Muito legal, né? Tem imagem pra ver? Não? Tem o filmezinho também, se quiser. Ah, esses são meus quadros. Isso aqui é um quadro que eu gosto muito, porque chama Aloha Gun. Se você olhar bem, é só míssel, metralhadora. Ah, não tinha notado. E o lei são balas. Caramba. E você olhando assim, de uma maneira geral, você não vê isso. Não, você não vê. Esse quadro vem de Nova Iro. E aí, as pessoas estão na casa de um cara, em Honolulu. Tem lugar bacana. As pessoas falam, olha que legal, um quadro de lei. Aí, eles chegam perto e falam, nossa, tem um míssel, metralhadora, bala, granada. Tem duplicidade, né? Tem duplicidade. E você tem alguma coisa assim, alguma fé em religião assim, que eu acho interessante, que muitas vezes você... Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu fui criado católico e eu tenho um certo fascínio por toda a iconografia católica. Eu gosto da iconografia católica, de santos e tudo. Bonito, né? Eu acho lindo, acho lindo, acho uma história bonita. Além da fé, eu acho isso tudo muito bonito. Eu acho... Aqui isso me agrada, eu gosto. Eu passo em qualquer cidade que eu vou, eu vou na igreja, eu fico pelo menos uns 10 minutos sentadinho, quase meditando. Você se encontra ali, né? Eu meditando e eu tenho respeito. Assim como eu vou, quando eu fui para a Tailândia, você vai num templo budista, eu sinto a mesma energia. É muito bom. Eu acho que é onde as pessoas se... Se eu for numa sinagoga, eu vou sentir a mesma coisa. Onde as pessoas se juntam. É que a religião e o bem é uma coisa só, né? Exatamente. E quando as pessoas se juntam em um ambiente para depositar fé ali naquele lugar... Amor, né? Naquele lugar, amor, fé, esperança, pedido. Tem uma fé ali forte, aquilo me alimenta. Independente da religião que for. Se for um terreiro de Ubanda, eu vou sentir a mesma coisa. No templo budista, a mesma coisa. A força maior. A maior e o amor que domina tudo isso, independente da religião, né? E isso aqui é uma imagem que eu fiz no North Shore, né? Que é umas camisetas que eu fiz lá para a Chill Strong. Para a Chill Strong. E foi bem legal. Chill Strong. Chill Strong. É do Beto. Ah, não é da Strong Corn? Não, né? Não, não. Que bonita. Isso aqui é o Lampião Paulista. Que é o Lampião com Malacoste. Malacoste. É o Lampião Paulista. Tem mais aí? Ó, esse é o filme... Com a música do Donovan, do Caponite. Tinha um cara antigamente que fazia os estilos assim na Santa Magazine? Tinha. É, como é? É, o Griffin. Rick Griffin. Rick Griffin, né? Exatamente. Muito legal. Caraca é muito bom. Ele sumiu, né? Ele morreu, né? Ah, morreu? Ele morreu. Ele teve um acidente, eu acho que ele morreu. Ele perdeu um olho no acidente e depois, acho que ele morreu. Mas o cara é ótimo, o cara é brilhante. Não, e era assim, não são estilos diferentes, mas... Bateria essa psicodélica. Como o pôster do meu filme, que maravilha. Aquele pôster foi muito legal. É, pô, muito obrigado. E aí quando ele chamava, por isso eu desenhei assim na mão e a gente pegou um molecado e pegou todos os desenhos e trouxeram NFTs. Foi um fato de NFTs. Um fato de eu? A máquina, o computador, o Almovit, ele pegou todos os elementos que eu desenhei. Desenhei 250. 250? E eles misturaram tudo e viraram 4 mil. E a gente vendeu isso pela internet, pela webtrade. E como é que é a venda dele para mostrar para o nosso público aqui? Ah, a gente foi colocado à venda, 4 mil, e a gente acabou vendendo 3 e 300. Bom, é 3 e 300 em dois dias. Dois dias? Cada um a 70 dólares, 60 dólares, 70 dólares. E isso foi, os 50 dólares na época foi a promoção, a promoção, e isso formou um clube chamado Clube Surf Junk Club, que é um clube de atividades. Então quem tem o NFT faz parte do clube e pode comprar coisas com desconto, pode comprar... É muito legal. É uma coisa diferente. E a gente foi surfar 80 Surf Junk, foi um surfar, a gente fechou a Praia da Grama há duas semanas atrás e foi todo mundo surfar lá. Mas do Brasil, a galera do Brasil? Todo mundo do Brasil. Legal, e falando até em Praia da Grama, eu já fui surfar lá, é bacana, né, cara? É bacana, mas eu apanhei lá. Nossa senhora. Eu tenho um problema com piscina, né? Há dois anos atrás, um ano e meio atrás, eu fui na piscina do Kelly com meu filho. O Paulinho? O Paulinho. Aí a gente surfou, foi o Ernesto com o filho dele, foi o Yuri, Soledade, com os filhos dele, foi uma turma bacana, foi muito legal. O Jojoba, não sei se você conhece o Jojoba. O Jojoba é um surf... É um baiano, boa gente pra caramba, que tá no Havaí há 30 anos. Deve conhecer. Deve conhecer, mas é um cara que surfa muito, anda de kite muito, anda de foil muito. Foi patrocinado pelo Gary Lopes. Ah, caralho. É amicíssimo o Gary Lopes. Cara é monstro, faixa preta. E tem um filho, é um cara super humilde, bacana, quietinho na dele, mas surfa muito. E muito boa gente. Aí foi com o filho dele, a gente formou um grupo e fomos lá pro Piscina do Kelly. Inclusive foi ele que organizou. E aí eu consegui surfar, a onda é muito boa, é muito boa. Eu tinha um preconceito com a piscina e tudo, mas eu olhei a onda e falei, nossa, a onda é muito boa. Mas é comparado com as daqui do Brasil? Ah, eu acho a piscina da Grama muito boa, excelente. Dizem que agora tem a piscina do Boa Vista também, que é muito boa também. Mas a onda do Kelly, ela é... Mais longa. Ela é longa, ela é mais forte. Ela é uma onda só. Então é uma parede que forma com muita força, ela tem força. Você tem continuidade, né? Tem continuidade. Você entra na onda... Você tem mais área também. Você tem mais área, mas ela tem problema de ser não viável. A piscina da Wave Garden, o custo, porque é uma onda a cada quatro minutos. E na Praia da Grama, é sensacional. É uma onda atrás da outra. Todas iguais, perfeitas. Então você tem um ganho na Praia da Grama de escala muito maior. Quando eu fui lá, eu fiquei até cansado. Você ficou, porque eu me arrebentei. Pega uma, pega outra. Fiquei com dor no manguito. É, né? Fiquei com dor no manguito. Você pega uma e remar na água doce, é diferente. É mais... Duro, né? Mais duro, você afunda. Não, isso também não dá, né? Vem uma série, são cinco ou seis ondas, né? E é muito legal. Eu fiz uma prancha para o João Amorim. Ah, é legal. Sabe quem é o João, né? Eu sei, sei. Ele é grandão, não tanto quanto você. Fiz um longboard, ele adorou. Ele botou um polvo, uma coisa, uma imagem espetacular. Alô, João, estou mandando um convite para você vir aqui através do Rafael, hein? Queremos trazer ele aqui, que é uma conversa legal, né? É uma conversa legal. E acho que essa indústria da piscina, ela vai... Ela está mudando tudo. Ela está mudando tudo. Eu não sei se vai ser melhor para pior, depende do ângulo. Do ângulo do seu olhar, depende de quem olha. Mas eu gosto de sofá no mar, porque eu acho que toda a imprevisibilidade do mar, a água salgada, o fato de você não saber, às vezes a onda está de um jeito, a de outro, não sei, daqui, vai lá, não sei o quê. E só de você remar e estar lá fora, mesmo se eu entrar no mar e surfar uma onda, eu já saio com a cabeça feita. Há uma lavada. Há uma lavada. Enquanto a piscina, ela é previsível, ela é toda igual. Então você, para treinar, é uma delícia, né? Você sai de lá com a cabeça feita, mas de outro jeito. Então eu acho que vai mudar muito. Muito legal, né? Tem essas três piscinas aí acontecendo, a da grama. E tem mais, vai ter mais piscinas. É, vai ter lá no sul também. Tem no sul abrindo uma, tem uma em São Paulo, na cidade de São Paulo. E a ideia deles, eu conversando, é expandir isso para o mundo, né? Abriu agora a Dubai, a do Kelly, né? A do Kelly em Dubai, você viu? Só que era essa água salgada. Pô, melhor ainda, né? Melhor ainda. É uma onda de qualidade, uma onda maior, né? É. Eu tenho só, o único porém que eu tenho sobre a piscina de ondas, no caso da piscina do Kelly, como ela é muito cara, fazer uma piscina é muito, é muito investimento. Então, você ter um retorno nisso, do investimento, é complicado. Principalmente um país como o nosso. Mas a da grama, achei legal, assim. É muito legal, é muito legal, mas você tem que ter um terreno para poder surfar lá. É. A forma que eles, cada um tem uma maneira de cobrar, né? Mas a forma que eu entendi, já era um condomínio, né? Assim, espetacular. Até fui agora, durante a WSL, o Ivan me convidou, o Rafael também, fui lá ver o campeonato, né? É muito legal. Aí, tive o prazer de estar com o Bruno, aí na casa dele, aí jantamos com o Mineirinho, o filho do, o Ian Gouveia, né? Filho do Fabinho, né? Eles estão vindo aqui para o campeonato em breve, né? Então, é legal. E também valorizou muito a terra, né, cara? O condomínio. Mas nós valorizou, a piscina valoriza tudo que está em volta. É um investimento fantástico. Eles estão montando agora, o pessoal da Pé da Gama está montando um clube lá em São Paulo, o Beyond, que vai ser um espetáculo. Onde é o Transamérica, né? Vai ser um espetáculo aquilo lá, vai ser maravilhoso. Eu gosto de São Paulo, eu tenho grandes amigos de São Paulo, apesar de eu ser carioca, eu me identifico muito com o paulista, né? Pela seriedade, pela disciplina, lá todo mundo torce por você, entendeu? É legal. Quando eu vou lá, eu sou super prestigiado. Você é muito querido. Você é muito querido. O Romeu fala que eu sou o carioca mais paulista que tem. É. Maneiro, né? E aí é legal que você pode, uma coisa que eu sinto falta é de pegar onda. Mas quando estiver lá, você ir para a academia, dar uma malhada, depois pegar onda e conversar com os amigos, aí já dá aquela relaxada lá no dia, né? É muito louco, está mudando muito rapidamente. Eu só não queria que o surf se tornasse um esporte não inclusivo, né? É, mas eu vou te falar... Só isso que eu gostaria. O meu amigo Rafael, ele está fazendo um trabalho lá no Pacaembu. Sabe qual é a obra do Pacaembu? Sim, maravilhosa. É, espetáculo que ele está fazendo, né? E ele está pensando em botar uma piscina de onda lá na Praça Charles Smith, né? Mantendo tudo que existe lá hoje, melhor ainda, né? E abrindo uma piscina de onda para as crianças da escola municipal, entendeu? Se for isso, é espetacular. Porque eu acho que você pode conviver com modelos diferentes de negócio, mas você tem que ser inclusivo, você tem que ter a chance de... Não pode... Não pode eletizar só. O surf não pode eletizar só. O surf não pode virar um golfe. Não pode virar... Aí perde a essência, né? Não pode virar hockey. É. Tem que ser... Tem que ser aberto para todo mundo de alguma maneira. Mas eu entendo que é impossível uma piscina que custe 100 milhões de dólares para construir, você fazer... É, mas... É difícil. O dele lá... O modelo é difícil. Assim, o Pacaembu vai ficar... Inauguração vai ser agora, em janeiro, né? Janeiro é muito próximo, né? Já comprei minha passagem lá e ele fechou lá. Eu não sei dos detalhes. Além do futebol, ele fechou 800 shows de hockey até 2030, entendeu? Tem hotéis, centros de convenção, vai ter luta lá. Então, vai ser uma coisa complexa. Vai ser muito legal porque abre, abre muita coisa. Se tiver uma piscina ali e ela for acessível para as pessoas, meio que pague, mas tem uma taxa, etc. Mas se for isso, vai ser maravilhoso. A ideia, eu estou falando assim, baseado no que eu escuto. Não são informações que são uma coisa... Tendo a licença da prefeitura, de manhã, as crianças da escola municipal vão poder pegar a onda, que é um ganho, né? E à tarde, vai de outra forma, né? Senão, ela não se mantém. Exatamente. E mantendo as mesmas tradições que tem... Que lá tem uma feira, né? De muitos anos, né? Era maravilhoso. Eu morri em Genópolis, uma época. Nossa, aquela feira espetacular. Ali, os vizinhos querem manter tudo. Então, ia manter tudo melhor ainda, entendeu? Então, parabéns, Rafa, aí, né? Tomar que der certo, mas funciona e eu vou ficar torcendo. Acho muito bom. São Paulo é um lugar muito especial, né, cara? São Paulo é muito louco. Eu sou do Rio e eu confesso que quando eu fui para São Paulo eu fui meio com o mesmo preconceito ou preconceito misturado com ignorância que o Carioca tem em relação a São Paulo. Quem é aquela brincadeira? É palista. Ô, meu... Esse é papo de trouxa, né? É o meu, o Belo, não sei o que lá, não tem praia, não sei o que... É verdade. Mas a qualidade de vida em São Paulo pode ser muito boa se você souber... Tem muita cultura, tem muita... Acontece muito... É muito vibrante aquilo lá. Eu acho, assim, o paulista, ele quando é seu amigo é amigo mesmo, entendeu? Assim, né? Às vezes é difícil você cativar, mas eu tenho grandes amigos, o Paulo Franzini, né, cara? O Rafael, você, o Valtinho, falando até lá na... Valtinho. Valtinho, grande Valtinho, né? Eu e o Valtinho estamos fazendo um negócio aí diferente. Fazendo uma... O Valtinho está me trazendo pra uma coisa que a gente mandou umas pranchas agora, é novo, aí pra Alemanha pra fazer um teste em laboratório. Ô, que legal. É uma coisa diferenciada, eu não estou muito aberto pra falar, mas ele me convidou uma coisa bem legal, diferente. Que legal, que legal. Uma coisa de alta tecnologia, vamos ver se em placa, né? Tudo é experiência, nem tudo a gente acerta, mas só em ter oportunidade de fazer, né? Outro grande amigo lá onde você tem casa, na Iporanga, né? Tem o nosso querido Bernardo. Bernardo é ótimo. O Bernardo é maravilhoso. Figura ótima. É uma figura ótima. É uma figura ótima. A humildade, né? Ele foi meu cliente, né? Ele foi o presidente da Ambev, lá enquanto eu estava... Eu tinha conta numa Antártica, da Boêmia, algumas contas, e a gente trabalhava... Aí se encontrava dentro da água surfando. De uma simplicidade. É uma simplicidade. Ele é uma delícia, figura maravilhosa. Ele falava pra mim, Rico, você tem que botar um nome pranchas... Ibs Terrico. Cara, é a prancha que eu mais vendo, né? Todo mundo pensa que eu só faço pranchão, mas eu faço altas ganchas, que agora tem o bloco da Texel, que é maravilhoso, que proporciona se fazer uma prancha igual a qualquer uma no exterior. Jô, mas qual é o tamanho do bloco? Ele é 9,6 e 9,8, né? Então, você pode fazer uma prancha... Com que espessura você pode fazer? Dá pra fazer 3,3 oitavos. 4 não dá, não? 4 não, 4 não. Mas dá pra fazer desopor. Eu sou 4. Dá pra fazer desopor. Eu sei, eu conheço tuas pranchas. Mas o Bernardo tem esse carinho, né? Também tem o Marcio Santoro, né? Ah, o Marcio é ótimo. Meu vizinho também. Querido Marcio, eu tô querendo te trazer aqui pro programa. Traga, traga, que ele é ótimo. Ele pra vir por isso, só quero ver se ele vai vir, hein? Vem, vem, vem. Esse é gente boa, já pegamos ondas boas lá. Meu vizinho lá. E nessa época lá da Ambev, foi você que trouxe o Medina pra... Que eu me lembro que eu tava... Eu me lembro, a história do Medina foi engraçada. Eu tava trabalhando um dia na agência e tava passando aquele campeonato que ele fez a final com o Caio Ibelli, ele júnior, não sei o que, na França. Sei. E eu tô assistindo lá o campeonato, ele foi pra final, o Caio Ibelli foi pra final, eu não conhecia os moleques. Eu olhava... Isso faz tempo. Que ano foi? Eu não lembro o ano. Não lembro o ano, mas faz tempo isso. Faz muito tempo. Aí eu tava com a telinha aqui, eu tava trabalhando, escrevendo os e-mails e tudo, e eu falei, ah, tá passando, deixa eu colocar. Aí eu coloquei a telinha ali e deixei observando. De repente eu olho, o moleque dá um aéreo, dois aéreos, uau, uau. Aí tira dez. Eu falei, uuuh, dez numa final. Uuuh, uau. Aí tô lá trabalhando. Medina. Medina. Aí ele vai lá, surfa de um nove, não sei o que, e depois tira o outro dez. Um, acabou. O cara ganhou com dois dez na final. Falei, uau, quem é esse moleque? Pôs desse cara. Eu fui atrás desse moleque. E na época eu tinha a conta da Pepsi. Eu fiz uma propaganda de Pepsi depois, maravilhosa. Eu lembro. É bacana, com Beckham jogando, pegando onda. Pô, espetáculo, hein? Roberto Carlos, Ronaldo Gaúcho, dando a bicicleta, né? Dando a bicicleta, né? A gente filmou aquilo em Tavarua. Que espetáculo. Com o diretor fantástico e o Jack McCoy. Jack McCoy foi o diretor de fotografia. Eu morei com ele na África. Figura, aquela subfigura. Esse é gente boa, um grande... Aí para o pessoal desviar, eu tava na casa do... Fui para o Havaí uma vez, e o Horácio... Eu fui pegar uma prancha com o Horácio. Tinha acabado de chegar, eu falei que ia pegar uma prancha. Aí tava o Jack McCoy. Ei, Marcelo! Grandão ele, né? Marcelo, vem aqui. O Jack McCoy. O Jack McCoy tá aqui. Eu falei, pô, o Jack McCoy. E cheguei lá. O Jack McCoy não parava de falar. Ele falava, 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 falava. E falava, e falava. E eu tava cansado com jet lag, com o bordo do sono. Quer pegar minha prancha? Quer ir, não sei o quê? Aí eu falei, Jack, ele nem estava prestando atenção no que eu tava falando. Jack, você fez um filme pra mim. Aí ele viou. Qual foi o filme? Filme de Pepsi. A gente chamou você pra ser o diretor de fotografia do filme. Ele, ah! Ah, tem que somar! Eu ganhei uma puta grana fazendo aquilo, adorei. Ai, que legal. Aí não parava mais de falar. Aí não conseguia sair lá também. Acabou até o jet lag. Não parava de falar. Mas o filme ficou maravilhoso. E a gente usou, pô, fazer o Beckham surfar. E a gente foi, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho. Eu me lembro disso. assim, e diferente de tudo, né? Era diferente. Eu consegui vender isso lá em Nova York pra série da Pepsi. Foi um filme mundial que passou o mundo todo. E o Medina? Aí o Medina. Aí eu tava vendo o negócio, eu falei, porra, já tinha Medina, tinha negócio de surf já no radar pra fazer esse filme, fazer essa campanha. E eu falei, poxa, vou começar a Pepsi. Comecei a Pepsi. E levei o Medina. Aí conheci uma figura que é ótima, que é o César, que era o manager do Medina. Ah, o César. Como é que é o senhor? César Vilares, acho que é. Ele fazia tênis, né? Ele fazia tênis. É, um cara brilhante, né? Um cara brilhante, ótimo, uma figura ótima. Ele me procurou, pô, Marcelo, você não quer fazer o logo do Medina? Aí eu faço, eu fiz o logo do Medina, fiz o logo pro Medina, moleque. Aí ele foi lá na agência, moleque, foi com a família toda, foi a mãe, o pai, o Charlo. Pela energia boa, né? Aí foi até o avô que faleceu logo depois, uma figura ótima. Foi todo mundo na agência. Aí eu fui apresentar o trabalho pra eles, não sei o quê, ele gostou, aprovou, pintamos as pranchas. Foi muito divertido. E aí eu falei, pô, vamos ver se eu consigo vender esse garoto pra Pepsi, né? Seria ótimo. Aí a Pepsi, é, 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 aí um dia... Que tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver, tinha tudo a ver. Eu consegui ter um papo com o pessoal do Guaraná, que não era a minha conta, mas o cara que trabalha no Guaraná, já me conhecia, quem já tinha trabalhado juntos. Falei, pega esse moleque, pega esse moleque, pega esse moleque. Aí um dia alguém me ligou lá, você acredita mesmo? Assim, acredito, acredito, pega. Aí depois de um tempo, o César foi lá e conseguiu fechar um contrato. E foi um momento muito bom, porque foi quase que o início das marcas que não são tradicionais do surf. Investir, as grandes marcas, né? E investir nisso. E era um... E houve, em Nova Iça, muito claro, um preconceito absurdo com marcas que não são, eles chamam de core, pra protocinar o surf. É uma cegueira. Hoje não tem dinheiro pra investir. Hoje não tem mais, acabou, tá tudo quebrado. Tá tudo quebrado. Então, o Guaraná foi. Se fosse depender dessas marcas, até hoje os caras... Hoje o Ítalo tá no Banco do Brasil. A Audi investiu no Medina, o Jeep investiu no Filipinho. Então as marcas começam de fora, começam a ouvir. A Chevrolet no Rico. A Chevrolet no Rico. Então essas coisas, você foi o iniciador, você pegava a Rede Globo, você tinha logo... Logo da Rede Globo, você começou com esse negócio. O PP com o JB. Era um... Tinha Guaraná Brama, tinha... Daniel Friedman. Daniel Friedman, meu ídolo, que eu sou... Goofy Futa, que eu admirava lá, vendo no... Trouxe ele aqui, foi ótimo. Figura. Então, esse movimento fez muito bem pro surf brasileiro, porque trouxe o mainstream. Então, Bradesco, Banco do Brasil, patrocinando surfista. Isso dá volume, isso dá segurança. Dá visibilidade. E faz o esporte crescer. E a WSL, de alguma maneira, ela fez crescer muito essa visibilidade, né? Através de botar no Jornal Nacional, fez o surf da visibilidade, né? E eu tive um encontro com o Fersh Ed, no passado, pra falar sobre o Ed Aical. Quando a Kiko Silva saiu, porque tava já na situação financeira, saiu do Ed Aical, já tinha brigado com a família, não deu certo. O Ed Aical ficou sem patrocínio viável. E o Ed me chamou pra dar uma olhada, pra conversar no business plan dele, e aí eu falei pra ele, Ed, o único caminho com o Ed Aical funcionar é muito simples. E aí você ir no First Hawaiian Bank, ir no Bank of Hawaii, ir na Hawaiian Airlines e naquela Kona Brewery, que é a cervejaria. Essas marcas... Que tem um interesse. Elas não têm interesse, elas têm uma dívida. Precisa. Elas têm uma dívida, é diferente. Elas vivem do espírito Aloha. Elas usam o espírito Aloha como marca. Não, mas é verdade. Esses caras, a dívida deles é que eles usam o espírito Aloha pra vender os produtos deles. Então você tem que devolver pro espírito Aloha o negócio. Então eu tô devendo aqui também. Tão devendo aqui também, pega deles. Produção. Vai atrás do First Hawaiian. E aí eu lembro, falei assim, cara, vai lá, é muito fácil, eu vou contigo lá, porque eu consigo fazer esse speech. Aí o Ed, eu não gosto desses caras. Aí eu falei, ah, tá bom, tá bom. Porque, de novo, esse raciocínio, não é... Se o cara tá devendo, vai lá e cobra a dívida. E viabilizar um evento com melhor premiação, mais estrutura. Com mais profissionalismo. É, cara, que o surf cresceu dessa forma, né? Cresceu. E eu tenho uma dificuldade. E vocês não foram? Não. E eu tenho uma certa dificuldade. O último Ed Aical foi espetacular. Eu tava lá ao vivo, assistindo. Tava o Ernesto e eu numa casa ali na... No Penhasco. Sei. Olhando a onda assim de frente. Aí apareceu até o Ed. Apareceu lá, a gente ficou lá batendo papo com o Ed, não sei o quê. E a gente assistindo aquele mar gigante. Mas quando eu vi a transmissão, a transmissão era muito precária. Ninguém sabia quem é o cara que tava surfando. Não, o Camisa Azul, acho que o Camisa Azul é esse. Então falta patrocínio. Então você fazer um evento aquele... Falta investimento. Aquele ali é pra ser vendido no mundo inteiro. Aquilo é pra ser fascinante. Aquilo vai ser o melhor espetáculo da Terra. E aí falta um pouco dessa... E o brasileiro tem isso. O brasileiro vai lá assim, não, vamos... Aí tem Guaraná, tem Audi, tem Banco do Brasil, tem... Tá todo mundo investindo. A Vivo tá investindo. Tanto que o Ivan e a sua equipe, você vê lá a WSL é o maior público, o maior palanque, é o maior investimento que... O maior número de marcas fora do surf. Enquanto isso, na Califórnia, aquele negócio Protect the Core. É, Protect the Core. Ah, vocês são ricos pra caramba. A gente não tem esse luxo no Brasil de falar Protect the Core. Protect the Core, porra nenhuma. Não, não faz sentido, né? É, Joãozinho Trinta, quem gosta de pobreza intelectual. Eu vou te falar, era que nem na época eu era patrocinado pela São Paulo Alpargatas, pela C-Club. Eles tiveram problema de entrar nas lojas porque ele não era core, né, cara? É, é muito bobo. Não faz sentido, né? E hoje não faz mais sentido. E aquele Joãozinho Trinta, né? Quem gosta de pobreza é intelectual, o pessoal quer riqueza. Então, dá dinheiro nessa porra e faz esse negócio crescer. Fazer direito, né? Faz direito. Hoje, eu acho até que a visibilidade que a WSL conseguiu trazer para os atletas, né? Nesse aspecto, ela conseguiu grandes patrocinadores. Então, você vai num banco, o gerente fala contigo que você vai no açougueiro, você vai... Aqui no Brasil. É. Aqui no Brasil. Mas, por quê? Lá fora, não. Eu sei, mas deveria ser assim também que o Samp merece isso tudo. Melhores premiações, ainda mais nos Estados Unidos que tem grandes empresas que podem viabilizar esse patrocínio. Que deveriam fazer isso. É, tem que ter o Marcelo Serpa lá. Eu vou te contar uma história que é... Eu estava lá no Havaí quando o John John foi campeão mundial. E o John John estudou na escola do Paulinho, estudava na Sunset Elementary. E quando ele foi campeão mundial, eles fizeram, quando ele chegou, uma passeata, ele sentado no carro, dando tchauzinho e todas as crianças. um pouco da população lá com as bandeirinhas passando, não sei. Mas era uma... Ali na Camehameha... Pequeno, né? Pequeno. E aí, John John. Aí todo mundo fala assim, você viu que fantástica recepção do John John? Eu falei, cara... Ele merece muito mais. Ele merece muito mais. Eu sei que o John John é um cara que não gosta de exposição, ele é um cara... Mas ele tem um... Um talento. Ele tem uma responsabilidade com a comunidade havaiana e com a comunidade do surf de representar isso de uma maneira de contar essa história melhor. Então, ele tinha que sair. Em vez de fazer aquilo lá, ele tinha que ir lá para Nova York, no 60 Minutes, Good Morning America, falar com uns 40 milhões de americanos e contar a história do menino que surfou com 12 anos, o pai máximo, não sei o quê. Eu conheci ele quando eu vi de 6, 7 anos lá. A história dele é maravilhosa. Mas não, as pessoas acham o máximo ele andar numa ruazinha com um monte de conhecimentos. Tem que dar visibilidade para ele, né? O que o Medina ganhou foi caminhão... Bombeiro. Bombeiro aberto, milhares de pessoas, aeroporto lotado, jornal nacional. O Brasil tem esse negócio do ídolo, né, cara? Tem a coisa do ídolo. A gente sabe valorizar o ídolo. A gente levanta os caras. Não, e a gente admira. Você vê quando o Ayrton Senna competia, né? Eu via todo domingo. Hoje em dia, ninguém vê. Você vê Fórmula 1 hoje em dia? Por quê? Porque não tem o ídolo. Porque não tem o ídolo. E outra coisa, depois que o Senna, quando o Senna morreu, eu estava ao vivo lá assistindo com minhas duas filhas pequenininhas, eu nunca mais assisti Fórmula 1. Eu fiquei tão traumatizado com aquele negócio que eu perdi completamente o interesse. Eu me lembro, eu estava no aniversário do João Príncipe para a Gância de Orleans, lá em Paraty, né? Sabe quem é o Joãozinho, né? Sim. Ele estava lá e durante o aniversário dele, na noite do aniversário que aconteceu, a gente acordou, foi realmente trágico um negócio assim. que ninguém esperava, né? Foi trágico. Horrível. Você já viu um vídeo na internet que every CEO in the world should surf? Eu vi. Maravilhoso. O surf é legal porque ele, como é que se fala, para um líder de uma empresa, ele se torna assim, tomadas de decisões rápidas, né? Quando você está fazendo um paralelo, está tomando onda na cabeça, quebra a prancha, o cara tem que ser rápido ali na decisão, né? É, eu acho, eu vejo para um outro lado. Eu acho que um CEO de uma companhia grande, não sei o quê, se ele chega na segunda-feira de manhã, feliz, a secretária dele ou o funcionário dele diz assim, você surfou, pegou umas ondas boas no fim de semana, né? O cara está melhor. Ele é um cara melhor quando ele pega ondas boas. E eu acho que o surf também é um grande agente de humildade. porque se um cara é todo poderoso, ele entra numa... Toma uma série na cabeça, ele vira uma criança de dois anos chorando pedindo mamãe, entendeu? Eu acho isso fundamental. Acho fundamental a humildade. E é democrático, você chega numa escola de surf, você pode ter o presidente de uma grande empresa, um garotinho ali, todo mundo é igual, né, cara? E isso é uma coisa que até eu conversando com o Bernardo, até por mensagem que a gente conversou sobre isso, o que eu mais gosto no surf é você entrar no mar e você tem lá é todo mundo igual. E se você for pesquisar, tem um cara lá que é um senhor de uma empresa, tem um cara lá que é macineiro, tem um cara lá que é garçom, o outro é dono do restaurante, o outro é motorista de Uber. E lá no Havaí, então, mais do que nunca. Você tem todo mundo, e é todo mundo igual. E tem uma coisa que une todo mundo que é essa paixão, que a paixão é a mesma. As experiências são as mesmas. As pessoas sabem o que é um caldão, as pessoas sabem o que é entrar em um tubo, sabem o que é fazer um tubo, sabem o que é dar uma batida bem dada. Então, isso unifica, junta todo mundo, equaliza. Isso talvez seja o único porém que eu tenho em relação às piscinas de onda é que esse público da piscina ele é muito igual. É todo mundo que tem a mesma oportunidade ali. Mas no mar é tudo igual. Mas eu acho assim, tendo a piscina de onda que... Eu acho que é uma coisa a mais. para as crianças nas escolas. Vai ser maravilhoso. Eu acho que é uma oportunidade. Eu fico assim, muito admirado com a coragem do grupo lá da Piscina da Grama, porque hoje a gente já sabe que é um sucesso, mas o Amorinho e os sócios eles fizeram o primeiro, né? Eles fizeram no grito. Eles fizeram no grito. E deu certo. E vai dar certo. Porque você vai ter piscinas, e eu acho que esse projeto de piscinas vai ser interessante porque ele vai ter piscina de condomínio, vai ter piscina que é parque, vai ter piscina que você compra a hora como agora lá em Santa Catarina, você vai poder comprar um slot lá para você surfar. Então, você vai dar acesso para todo mundo poder surfar. isso para mim é importante. E você acha que paralelo aos campeonatos do CT vai ter também os eventos assim, piscina de onda? Porque é outro tipo de surf, né? É outro tipo de surf. É chato de assistir. É. É muito chato de assistir porque é tudo meio maquininha, né? É meio maquininha. Mas ao mesmo tempo tem os caras que são muito bons de piscina. É. E vai ter o pessoal. E vai ter o pessoal. Então, daqui a pouco vai ter fácil, fácil um circuito de piscina. É. E eu acho legal que o mundo está as informações mudando tão rápido, né? Eu acho que essa parte de piscina de onda vai trazer... Vai mudar muito rápido. E uma coisa que é clara é que ninguém tem certeza de porra nenhuma. Ninguém sabe como é que vai funcionar. E eu acho interessante as pessoas pararem de tentar adivinhar o que vai ser no futuro. Assim, faz o negócio. É doido. E vê o que acontece. É. E as coisas vão acontecendo organicamente. Ele vai descobrir lá na frente o que vai acontecer lá. Ô, Marcelo, falando de surf, assim, que eu adoro, tem um lugar lá no Alvaí que a gente é apaixonado, né? Aquela... Que é um lugar, assim, que pouca gente conhece, né? Little Sunset. Vamos botar assim. Baby Sunset, né? Baby Sunset, né? Baby Sunset. O Alligators também. O Alligators, ali. Ali já peguei um mar ali maravilhoso com você, né? A gente foi junto lá. Tem até uma foto aí. Em algum lugar tem uma foto junto da gente saindo do mar. Ah, é? Tem uma foto aí. Você tem essa foto aí do... A gente saindo nas pedras ali. O pisso da estrada, uma prancha branca. Ali é legal que, antigamente, eu sempre gostava de surfar pipeline, rock e ponte, backdoor, off the wall. Com quatro pessoas, né? E tava assim, seis, oito pés. Maravilha. Seis, oito pés, mas limpo. Limpo, limpo, bonito. Né? E ninguém... Nego Passi não consegue olhar lá, né? E lá, naquele... Do lado de Baby Sunset tem aquela esquerda da Leftovers, né? Que é maravilhosa também. A única coisa que eu não vou mais lá... É os tubarões. É que tem tubarão pra caramba. É. Lá tem tubarão pra caramba. Você sabia que ali é a segunda praia mais shark dos Estados Unidos? Primeiro é uma na Flórida. Lá? Lá é a segunda praia de maior ataque do tubarão. Você acaba de dar mais uma razão pra jamais cair lá. Não, que isso, cara. O tubarão não vai querer umas canelas finas, assim, não. É, dá carne velha, né? É, carne velha. Vai pegar um molequinho mais novo. Tem a Marjorie que foi mordida lá em sequência. Mas ela foi em... Não foi em... Lá na Quea. Mas, pô, lá na Quea pra lá dá uma rabiada o tubarão. Dá uma rabiada. Eu tô falando assim, ele bate o rabo e já tá lá. Já bate lá, faz tudo, já tá lá. Mas ali ela entrou no final da tarde e ela foi mordida ali na entrada, ali, no canalzinho. Ali onde ficam as tartarugas? Ali, naquele lado do lado direito ali. Ali, é? Ali, eu pensei que você... Não foi lá fora, não. Acho que foi entrando. Mais lá pra frente, lá lá fora. Mas o tubarão tá na casa dele. Pode estar no quarto. Gente, o Havaiano brinca. Eu adoro essa brincadeira dos Havaianos. Sabe como é que sabe se tem tubarão ou não? Quando você morde. Não, porque você põe a mão na água. Olha ali. Olha ali na safra. Olha eu aqui e você aí, olha. Pra galera que... Aqui é uma esquerda, gente. Essa é a esquerda, é a left over aqui. E essa aqui, a direita, é a baby sensor. É um lugar assim que você tem que conhecer. Ali que é... E pra entrar é difícil. Ali é complicado. É, né? É uma onda assim... É. Mas é um complicado bom, né? É complicado bom. Bom, aquele dia assim... O retorno é muito bom. Bom, eu já tô só pensando no Hawaii. Eu também já tô indo. Olha só, Marcelão aí, olha galera. Isso aqui é o Cezinha. Ah, é o Cezinha? Cezinha. Isso aí é o Cezinha. Aqui, Marcelo ali, backside. Essa onda parece pequena, mas não é pequena nada, né, cara? Aí, olha. Parece a Indonésia. Indonésia? No estilão. Olha o meu filho aí. Pô. Na piscina do Kelly, olha. Paulinho, né, cara? Com quantas vezes ele tá? Tá com 11. Eu me lembro que eu fui num almoço na sua casa, esse cara daí é simples demais. Cheguei lá, ele fez um peixe pra gente lá na casa dele, botou um vinho bom, nos tratou que nem rei. Ah, é gostoso. Não, muito bom. No loja, recebeu os amigos, né? Recebeu os amigos. The real feeling, né, cara? Exatamente. Olha lá, olha lá. Olha, isso aqui é o Marcos Pettini, figuraça, shape espetacular. Ah, shape a tua prancha. Eu tenho uma prancha dele que é mágica. Quem é esse cara aí do teu lado? Esse pequenininho aí, moreno, de camisa preta? Cara, eu não lembro desse cara. Não, esse aqui é você, deve estar diferente, você tá com o cabelo... Nossa, parece que você tem 20 anos. Eu tô de sacanagem. Parece que tem 20 anos. Ah, aqui é o Vitor, né? Parece que você tem 20 anos, você maquiaram esse cara aqui. Alguém recuperou isso aqui. É o Photoshop da produção. Vocês são muito generosos com o dono do programa. É que eles trabalharam... Aí, eles trabalharam na agência, na UMAB, não, então... Ali tá o Anderson. Ah, é? Figurácia, tá morando no Havaí também, gente boníssima. Olha o quadro dele lá atrás. Esse é o quadro. Aí tem uma escala do tamanho do quadro. Esse dia daí foi seu aniversário, né? Foi meu aniversário. Pô, só a galera maneira lá. Ah, foi divertido. Era uma boa. Cheio de poupar um japonês lá. Não era o gurumê, que é maravilhoso, mas tava muito... Mas era. O Renato é irmão do Fábio. Ah, é? Ele é tio da Luana Silva. Ah. E ele... Ele é um sushi man, assim, espetacular. Mas o que tava legal lá é que tava só a brasileirada toda, só os brasileiros... Só os brasileiros e faixa preta. Preta, né? Tava divertido. Muito agradável, cara. São momentos, assim, que a gente não esquece, né? Você conseguiu ali uma data especial que é o seu aniversário, juntar um rapaz... O Ernesto também tava, né? O Ernesto tava lá. Tinha muita gente. Muito gente legal. Foi gostoso. Tinha lá umas 50 pessoas, não tem? Pô, muito bom, cara. É uma vida boa. Não, é isso aí. E você tá vindo pro Brasil? Agora eu tô de vez aqui. É? A família tá aqui. A gente foi, como projeto, a Joana, eu, o Paulinho, foi pequenininho, e a Maria, que já tinha 12, 13 anos. Ela tá com quantos agora? Ela tá com 19 e hoje ela saiu do Havaí pra estudar a história em Washington. Oh, que legal. Que mudança, hein? Ela é mudança. Mas é mudança, mas pra ela não é tanto. Ela consegue. Como ela cresceu ali nos Estados Unidos, na parte acadêmica, ela passou pra uma universidade que ela queria, foi pra Washington, tá lá estudando história, feliz da vida. E a história o quê? americana, história... Não, história, história, tudo. Ela se formar em história pra fazer mestrado, ela adora. Que legal. Muita cultura, né? E a gente voltou agora e o Paulinho tá se adaptando de novo ao Brasil. E tá gostando. O que eu falava pra você, o Paulinho já nasceu grande, né? Quando eu conheci ele com 2, 3 anos, pequenininho. Daqui é paulão, vai virar paulão, daqui é rapidinho. Que estilo, hein, cara? Ele surfa direitinho, ele surfa direitinho. Pô, muito bom. Eu me lembro ali em Fredland, né, cara? Ele surfando ali. Ontem foi engraçado, ontem eu tava ali em Ipanema, cheguei no final da tarde com o Paulinho. Paulinho, vamos surfar? Aí ficou lisinho o mar. Tinha um meio metrinho, meio metrão, meio servido, assim. E aí começou a entrar umas zonas maiores. A gente entrou lá e... Aonde isso? Em Ipanema, ali no Poço 9. Depois do Poço 9, entre o Poço 9 e o Poço 10 ali. Entre a Farm e a Vinícius. Não, em frente a Vinícius. Aí tinha uma direitinha ali, não sei o que, eu arremei com ele, fui com ele nadando e fui lá com ele. Aí, uma correnteza, assim. Aí ele pegou umas ondas, tinha uma fechadeira. Devia ter um tamanho. Tinha um tamanho, tinha um tamaninho. Aí, de repente, veio uma série, ele olhou, e aquela série... Aquela seca, né? Aquela seca, meio Copacabana, sabe? Aquela aqui, não tava acostumado com aquilo. Fica isso aqui de água. Cachotão. Cachotão. Ele largou a prancha, ele tomou um caldo. Aí tomou um caldo. É aquele caldo que fica. Não te leva. Porto escondido, pequeno. Eu falei, porto escondido, aqui é portinho escondidinho, né? E eu falei assim, no Havaí, você leva um caldo e ela te arrasta. Ali, em Copacabana, você leva um caldo e fica. Fica preso no fundo. Ele tomou uns dois, três caldos ali. Eu ria. Ele chegou cheio de areia, assim. Parecia um tatuí. Pai, eu fiquei... Eu fiquei crucificado na areia. Não saia dali. Ele é um garoto muito maneiro. Ele é muito maneiro, ele diverte. E gosta de surfar, né? É gostoso. Marcelo, eu tava aqui... Uma coisa... O que você acha desse momento dos brasileiros da WSL, que nos últimos nove campeonatos, sete nós levamos, né, cara? É um momento assim... É assim... Eu acho um momento mágico. Eu acho que a gente tá vivendo o Santos de Pelé. Entendeu? Eu acho que é o Santos de Pelé. Aquela coisa onde as pessoas param pra olhar e... Como é que é? É The Dream, né? É The Dream. Você lembrar o time, que a gente não tem muita consciência. O time brasileiro, de 94, ganhou a Copa do Mundo. Mas ganhou sofrido ali com a Itália. 98 de um time brilhante. Perdemos a Copa na final. 2002, a gente ganhou a Copa. Então a gente ganhou... A gente teve a chance de estar em três finais de Copa seguidas. A gente foi ter sido três campeões ali em três vezes seguidas. Era um momento de um time que era... Era só todo mundo. Era todo mundo bom. E por que perdeu? Ah, perdeu porque... É futebol. É cíclico. É futebol. não tão brilhante como já foi. Já no surf, não. No surf, de repente, por uma série de fatores, e aí o fator patrocínio, as marcas entrarem, é uma consequência, mas ajuda. O talento, o sangue nos olhos. Mas o sangue nos olhos e a vontade, ela é muito superior aos australianos que já tinham esse sangue nos olhos lá nos anos 70, anos 90, cresceu com esse sangue nos olhos e ganhava nos americanos. Com o americano, californiano, foi assim... Ah, eu vou surfar. Ah, let's go surf. Ah, se ganhar, tá legal, mas tem um patrocínio assim mesmo. Não tinha esse profissionalismo, né? E tem um patrocínio assim mesmo. Tanto faz. Então, é uma geração que, além do talento, tem a vontade e tem a gana, tem o sangue, o faca nos olhos. Então, acho que a gente tem que aproveitar isso porque eu acho que daqui a pouco vai dar uma... vai dar uma barrigada de novo. Talvez venha outra. Nada é eterno, né? Nada é eterno. Um time como o Santos... Nada de ruim dura pra sempre. Exatamente. Nada de bom dura pra sempre. É cíclico, né? É cíclico e isso não é ruim. Isso não é nem ruim nem bom. Faz parte do jogo. Isso é do jogo, isso é da vida. Caio nessa expectativa, é uma loucura. Agora, vamos aproveitar enquanto tem Medina. Eu olho Medina surfando e falo, nossa... Tá de sacanagem, né? O Filipinho em onda menor, assim, o cara é um monstro. Não tem ninguém pra ele. O Ítalo, a vontade do Ítalo, ninguém tem essa vontade. Quando ele acerta e aí você vê o talento como o Iago, é maravilhoso. O Chumbinho, o Chumbinho é um talento... Não das grandes, né, cara? O Chumbinho é bruto. Não, não, o Chumbinho é um das grandes, o Chumbinho. O Chumbinho, o Chumbão, os caras são muito bons. Então, é... E você vê, por exemplo, eu convivi muito com o Danilo Couto, na Bahia. E o Danilo era amigão nosso, era super amigo, amigo de infância do Ernesto. E eu conhecia ele desde a primeira vez que eu fui... Ele ficou amigo muito tempo. E você vê o jeito que ele surfa, a elegância que ele surfa, o Yuri Soledade também. Você tem os surfistas profissionais, os competidores, e tem aqueles que surfam o Jaws com uma calma. O que Márcio Freire, o Yuri e o Danilo fizeram? A gente fez aquele filme com o Mad Dogs, eu ajudei eles a fazer também, ajudei eles na época. E eu acompanhei bastante. O que eles fizeram é inacreditável. Ninguém fazia fé, né? Ninguém fazia fé. E eu me lembro que um dos speeches que eu falei para o pessoal do OFF para ajudar a fazer esse filme é que é o seguinte, quando os americanos falam que eles cobriam a aviação, os irmãos Wright inventaram o avião, eles jogam para fora o Santos Dumont. Tchau, tira o Santos Dumont. Não precisava disso. Mas eles controlam a narrativa. E o americano tem essa coisa do poder de controlar a narrativa. Então você tem que ter uma contra-narrativa para poder falar. E no caso de Jaws, os brasileiros foram os caras que entraram lá sozinhos remando aqueles filmes em pente e branco. Sem diasquice, sem roupinha, contra vontade de todo mundo. O Larry Hamilton falou assim, não dá para surfar Jaws na remada. Os caras foram lá e foram. E eu falo assim, cara, tem que falar, começar o filme, não dá para surfar Jaws na remada. E depois mostrar os caras descendo. Então os caras foram lá no peito e na raça, sem colete, sem porra nenhuma. Então tinha que contar essa história para poder ser dono da narrativa. Porque os americanos têm a narrativa na mão. E agora, graças a isso, a WCL, eles tinham que se curvar, porque a evidência está ali. Então os brasileiros dominaram isso na frente de todas as câmeras. Por mais que tentem falar, fazer julgamentos, esquisitos, não dá para esconder. Não dá para esconder. Então a gente tem que aproveitar. Esse momento eu acho que é o Santos jogando bola. The Dream Team. The Dream Team, ganhando o Real Madrid. Era no basquete que era o Dream Team. É o Dream Team. Marcelão, é o Chicago Bulls da época. Eu queria te falar, cara, foi agradabilíssima a nossa conversa aqui. Eu fico até arrepiado. E tinha mais histórias. Nossa, junta ainda. A gente pode ir para comemorar, vamos trazer o gurumei aí um japonês de alta qualidade, garanto, mesmo você vivendo em São Paulo. A gente mostra aqui e foi muito agradável. Muito gostoso, cara. Papo bom. E para finalizar, o que você acha do Aloha Spirit? Pode entrar aqui, por favor, pode entrar. Cara, o Aloha Spirit é o Pura Vida da Costa Rica. Eu amo o Aloha Spirit e ele muitas vezes é mal compreendido. Que as pessoas falam o Aloha Spirit é só uma coisa de bondade, não é de respeito. É muito de respeito. É você receber bem as pessoas que te recebem bem. É uma troca. Eu ia te falar, quando eu fui ao Havaí pela primeira vez, eu escritava o Aloha, o Aloha daqui, e sem querer não foi nada programado. Aí eu comecei a usar como assinatura. Assim, Aloha, no rádio que eu falava, no disco. Aloha, Aloha. Mas hoje o Aloha, e aí eu tentei com a minha equipe aqui, uma agência simples, não é a OMAP, aí eu falei, caralho, não tem outro nome que eu não sei Aloha. Tá certo. Aí pegou, cara. Estou amarradão, estou feliz aí. queria agradecer o Simples Reserva que tem essas roupas maravilhosas e o Gurumê que vai apresentar aqui, por favor, fechando com chave de ouro. Oba! Olha só, mostro aqui. Estou com fome. Olha só que maravilha. Olha que coisa linda, coisa boa, hein? É, cara. Nossa senhora, que delícia. Tanto o Jerônimo quanto o Mário. Esse é a minha parte, a sua vem depois, né? Vem depois. Aqui você manda em tudo. Galera, então, muito obrigado, equipe. Queria agradecer a GR Studios, né? Que nos proporcionou esse lugar aqui tão especial. O Beto, né? Que é o proprietário aqui, um cara que me recebeu. Quando eu vim pra cá, ver se eu iria realmente fazer. Ricão, não tem surf, é contigo aí. Deu nem pra amarelar. Sabe quando tá em pipeline, tá com a prancha. Né, Beto? Um abraço pra você aí. Obrigado aí pelo carinho. Toda a equipe aqui da GR Studios, nossa produção aí. Obrigado de coração. Aloha! E obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado.